Ónibus 100% elétrico produzido pela Marco Polo. Durante a Latibus 2022, a Marco Polo anunciou o início da produção do ônibus elétrico. O modelo urbano ative com chassi próprio da marca e 100% elétrico. 100% Marco Polo. A companhia também celebra o sucesso de vendas Geração 8 de modelos rodoviários do Brasil e no exterior, além do crescimento da marca Volare. O estúdio móvel Rádio Ônibus, no estande da Prodata Mobility Brasil, brilhou na Latibus 2022. Tivemos a oportunidade de receber em nosso estúdio João Paulo Ledur, diretor de estratégia e transformação digital da Marco Polo. Primeira Rádio Ônibus do Brasil do Mundo, a grande oportunidade aqui, direto de São Paulo, na Latibus, no estande da Prodata Mobility Brasil, no nosso estúdio móvel, Volare, estúdio Rádio Ônibus, receber nada mais nada menos que João Paulo Ledur. O jovem João Paulo, como eu gosto de te chamar, seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio móvel. Henrique, que satisfação enorme estar aqui hoje. Muito obrigado pelo convite. Para mim é sempre uma alegria conversar contigo e a gente trocar histórias, conversar um pouco sobre o que nós estamos fazendo dentro da Marco Polo. E olha, é a primeira vez que estamos aqui dentro desse lindo Volare. Então, te parabenizo muito também aí por estar com esse escritório móvel, muito bacana. E vamos lá, vamos ver hoje aí o que a gente pode trocar de ideia. Primeiro, falar um pouquinho da importância da Latibus, né? Que está sensacional, né? Os estandes de todos, né? Na Marco Polo, impressionante também. O que falar da Latibus 2022? Eu não chego a dizer que é uma surpresa. Eu acho que havia essa expectativa muito grande que está se confirmando. Um volume de clientes, um volume de fabricantes, enfim, um volume de atores envolvidos na indústria de ônibus, todos, sem exceção, estão aqui. Ontem, né? O primeiro dia de feira, normalmente é mais característico, um pouco mais vazio, vai enchendo no segundo e aí, puta, fecha com chave de ouro. Mas assim, o que nós vimos desde ontem, primeiro dia de feira, talvez uma, duas horas após a abertura, isso aqui já começou a bombar. Para nós é uma alegria muito grande poder estar fisicamente próximo aí dos amigos, contando histórias, recuperando aí esses praticamente três anos que estivemos distantes. A gente soube, eu acho que, conviver durante o período do Covid com as ferramentas virtuais e é importante, elas permanecem. Mas como é bom estar aqui e a gente poder estar, assim, mais pertinho um do outro, né? É verdade, é verdade. Bom, o Marco Paulo está trazendo novidades incríveis, como sempre, né? E a eletromobilidade está sempre muito presente, né? O que o Marco Paulo está propondo aqui para o mercado brasileiro, o mercado da América Latina, sobre a eletromobilidade? Bom, queria, antes de entrar no teu tema da eletromobilidade, Henrique, dizer o seguinte, que durante a crise, a crise foi muito difícil para o segmento de ônibus. Eu brinco, eu brinco é modo de dizer, né? Mas assim, a gente faz brincadeira agora porque a gente já enxerga que passou essa fase. Agora, você, na indústria do ônibus, na pandemia, vender espaço confinado e aglomerado foi um baita desafio, certo? Mas a Marco Paulo pisou no fundo, no acelerador, continuando com seus investimentos. E fruto desses investimentos, nós estamos aqui trazendo, pela primeira vez, de forma oficial, o nosso veículo ativo, integral. É uma novidade, né? A Marco Paulo estreando aí no segmento de veículos pesados, com um veículo completo. Podemos chamar de monobloco Marco Paulo, né? Ele, assim, tecnicamente, ele não é um monobloco, tá, Henrique? Porque ele tem um chassi. Até pelas características da aplicação aqui no Brasil, o veículo monobloco, talvez ele não tenha a resistência estrutural necessária. Então, ele tem um chassi por baixo e ele é um chassi desenvolvido, então, e fabricado pela Marco Paulo. 100% Marco Paulo. Ele é 100% Marco Paulo, exatamente, né? Eu gosto também sempre de lembrar que, assim, a Marco Paulo, ela é uma fabricante de carrocerias, então, isso segue no nosso DNA, no nosso core business. Juntamente com o nosso ativo integral, nós também temos a carroceria ativo, carroceria Torino. Então, nós seguimos também desenvolvendo soluções de veículos elétricos, com todos os nossos parceiros tradicionais. algumas coisas que já estão aí, inclusive, rodando em alguns países, né? Na própria, na Colômbia, nós temos aí mais de 400 ônibus da Marco Paulo com a BYD rodando. Já temos também o veículo ativo e desenvolvido com a BYD aqui. Mas, eu acho que é mais bacana a gente falar um pouquinho sobre essa novidade da Marco Paulo, que é o ativo integral. A fábrica, o Espaço Fabril, porque é uma outra realidade, né? Ainda mais porque nós estamos entendendo que a Marco Paulo está... É carroceria, é chassi, é tudo integrado, né? O Espaço Fabril teve que se adaptar? É um processo importante, esse que tu estás trazendo, e, assim, que está em, eu diria assim, desenvolvimento. Nos ajuda muito a experiência que nós tivemos fabricando cinco, né? Então, assim, a Marco Paulo, apesar de estar estreando com o veículo completo no segmento de um veículo pesado, ela já tem larga experiência com o produto Volare, com a própria fabricação desse veículo na planta de São Mateus. Então, isso tudo agora está nos ajudando muito, né? Para que a gente possa nos adaptar. Então, a nossa ideia é nós termos, num primeiro momento, eu diria assim, a gente carinhosamente está chamando de uma minifábrica, né? Para a gente dar os primeiros passos, porque isso aqui é uma jornada, na verdade, que exige essa preparação, exige essa qualificação, são colaboradores com competências diferentes que são necessárias, são processos de montagem que são diferentes. E, assim, quando a gente hoje faz essa junção do chassi elétrico com a carroceria, essa preocupação com a segurança do nosso colaborador é muito grande, né? Porque, vamos lá, você está lidando com um produto de altíssima voltagem dentro da sua linha de montagem, né? Qualquer deslize pode significar um acidente grave e que pode até trazer a óbito alguma pessoa que trabalhe para nós. Então, nós estamos tendo muito cuidado, num primeiro momento, então, dando esse primeiro passo na construção de uma minifábrica, com uma pequena, eu diria assim, até capacidade produtiva, para que a gente, amadurecendo o produto, junto com o amadurecimento das vendas no próprio mercado, a gente vá seguir com os próximos passos e aí ter uma unidade de montagem dedicada para os veículos elétricos. Até mesmo a qualificação, né, desse pessoal que vai trabalhar na linha de montagem que terá que se entender do assunto, conhecer e aprender, né? Sem dúvida. Eu acho que, assim, a segurança, em primeiro lugar, para nós, a valorização e a segurança, respeito às pessoas, está lá, né? Número um, valor da nossa empresa. Então, a gente tem que ter essa preocupação muito grande na linha de montagem e não é só isso com o nosso cliente também. Nós temos uma grande responsabilidade também, um veículo elétrico, que ele tem uma tecnologia embarcada dentro dele, diferente do que nós estamos acostumados. Então, temos que qualificar também o nosso cliente, o nosso operador, inclusive a nossa rede de pós-vendas, né? Assim, na medida que esse veículo tem que passar por manutenções, a nossa rede também vai precisar estar preparada. E é algo novo. Então, nós estamos olhando, vamos assim, com todo esse contexto aí para que a gente não corra nenhum risco. A tecnologia de ônibus elétricos, quando a gente olha para o Brasil, ela é ainda nova, né? Mas quando nós vemos outras geografias, como a Europa, os Estados Unidos ou mesmo a Ásia, eu diria que eles já estão, talvez, há 5, 10 anos na frente do que nós estamos aqui agora. E, assim, chama muita atenção porque quando o ônibus elétrico é raro que aconteça, mas quando ele pega fogo, você não consegue apagar. Mesmo. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso. O veículo também possui um sistema de emergência, o Fire Pro, um detector de incêndio automático. Uma vez ativado, o composto transforma-se num aerosol condensado de supressão de incêndios altamente eficiente e eficaz, de rápida expansão. A engenharia da Marco Paulo me parece que pensou a forma dos motores do ônibus elétrico diferente do que a gente tem visto no mercado já rodando aqui em São Paulo, por exemplo, né? Onde estão os motores? Por que a engenharia pensou de uma forma diferenciada e isso é um pedido dos clientes? Olha, na verdade, eu acho que não tem certo ou errado. Eu acho que cada empresa vai estudar, vamos dizer assim, os seus mercados, os seus clientes, aplicação, também os seus parceiros de desenvolvimento de equipamentos que vão fazer parte do produto como um todo. E aí, a partir disso, você acaba tomando uma decisão e seguindo um caminho. Então, a nossa decisão foi talvez diferente do que nós vemos, por exemplo, com outros fabricantes aqui, mas ela foi baseada também com muito estudo, com pesquisa, usando boas práticas de mercado e a Marco Paulo não está reinventando a roda com isso. A gente simplesmente escolheu esse caminho para nós que a gente acredita que é adequado para o nosso momento. Que é o motor central, não nas rodas. Não nas rodas, não nas rodas, exatamente. Bom, tornar isso realidade, né? Porque em falar em ônibus elétrico, ainda existe uma distância muito grande, né? Isso tem que ser sustentável para todos os aspectos. ser realmente viável, a conta tem que fechar. Como é que vocês estão trabalhando? Como vocês estão vendo isso? É um belo ponto. Eu acabei de chegar aqui dentro do Teovolari, né? Eu estava participando de um painel no evento sobre descarbonização. Talvez essa até seja uma palavra importante para a gente estar discutindo daqui para frente, cada vez mais, que é descarbonização do transporte. É o transporte público sustentável. A eletromobilidade, ela é parte disso. Então, nós brincamos assim, que o futuro, ele não é elétrico. O futuro, ele é eclético. Por quê? Bom, porque a gente tem que olhar o todo. A gente tem que olhar a realidade. Você trouxe muito bem essa questão de viabilidade. E viabilidade econômica é chave. Se a conta não fechar, não vai rolar. Não vai rolar. Então, quando nós falamos em descarbonização, no aspecto um pouco mais amplo, Puxa, aí a gente vê que, para a realidade do Brasil, Brasilzão, né? 5 mil e lá não sei quantas cidades. É um continente. Nós temos realidades muito, muito distintas e variadas entre capitais, cidades aqui do centro-sul, outras cidades no nordeste, no nosso interior. Então, o Brasil, ele tem que olhar sobre essa ótica. E quando a gente olha sobre essa ótica, o tema da descarbonização, Puxa, vou te dar um dado aí, não sei se você sabe, mas nós temos no Brasil, perto de 300 mil ônibus com mais de 20 anos de idade em circulação. 300 mil com mais de 20 anos? Rodando. Rodando. Sabe que nível de emissão eles têm? Euro zero, Euro um. Então, assim, quando a gente pensa em descarbonizar, reduzir o nível de gases nocivos que são lançados na nossa atmosfera. Isso aqui, só ônibus eu estou falando. São dados de emplacamento do Senatran. Imagina isso, há um universo de caminhões, de automóveis também. Quando você tira, isso aqui também não é um chute, isso aqui são dados de técnicos, quando você tira de circulação um veículo Euro zero, e você coloca o Euro seis, você está reduzindo mais de 95% as emissões de gases. Então, veja a oportunidade que nós temos olhando para esse caminho, que se soma à eletromobilidade. E fora isso, nós temos veículos aí com tecnologia de biodiesel, de HVO, de gás, de etanol, uma variedade de tecnologias para contribuir com, vamos dizer assim, a descarbonização. Essa é a visão eclética da Marcopolo. Naturalmente, a eletromobilidade vai ter um papel muito importante, preponderante. Nós não estamos inventando isso aqui, basta também, novamente, olhar para o que já está funcionando fora do Brasil. Por isso, a gente vai estar muito preparado. Agora, ela não vai servir para todos os lugares. Ela não vai servir para todas as cidades. Então, voltando ao tema da viabilidade, a gente vai ter que estar muito atento à receita que se aplica para cada cidade, para cada município. O projeto de eletromobilidade da Marcopolo prevê ainda o desenvolvimento de uma solução completa de mobilidade urbana sustentável, com plano de serviços, atendimento pós-vendas e peças de reposição, inclusive para o sistema de recarga e manutenção de baterias. Além disso, será oferecido ao mercado ferramentas de telemetria, diagnose remota e gestão de energia de recarregamento, entre outros, com foco na entrega do melhor custo total de propriedade. E você, o que está achando da eletromobilidade no Brasil? Qual a sua opinião sobre os ônibus 100% elétricos? Deixe seu comentário aqui, deixa seu like, se inscreva no canal Rádio Ônibus e compartilhe esse vídeo. Rapidamente, como é que está sendo a experiência de apresentar o G8, né? Que está sendo muito visto já em várias garagens, em vários grandes grupos também. Como é que está essa experiência do G8? Eu sou suspeito porque daqui a pouco eu vou falar como fã. O G8 é bonitaço, né? É um baita, baita veículo e, na verdade, a gente tem se comprovado na prática porque a adesão do G8 nas compras que vem acontecendo agora desses últimos 12 meses do lançamento tem sido fantástico. Tem sido sensacional e, para nós, eu diria assim, é um momento muito importante também poder estar aqui com a nossa família. Ela não está completa aqui, mas ela está muito bem, acho que, representada. Talvez aqui a primeira vez que a gente também traz para o evento o próprio 1600 Low Driver. Mas, assim, dentro das nossas expectativas, acho que estamos nos sentindo plenos. Os clientes repetindo compras, é um produto de alto nível, produto que traz elementos de qualidade, de segurança, de serviços que são oferecidos para os clientes também, que traz, eu acho, o segmento de veículos rodoviários da Marco Polo para um outro patamar. Para a gente encerrar aqui, a sua história nesse universo Marco Polo, que é cada vez mais fascinante, né? Se você contasse rapidamente, que é um momento histórico para você também tudo isso, né? Você via os ônibus, você viu depois a fabricação, uma época que era completamente diferente, hoje pura alta tecnologia, um pouquinho de João Paulo Ledor com a Marco Polo. Nós brincavamos aqui, acho que antes de começarmos a conversar, né? Você falou que você teve a primeira experiência, assim, com a indústria do ônibus em 98. Em 98 eu era, vamos dizer assim, um usuário do transporte público. Eu entrei na Marco Polo em final de 2002, então estou cumprindo já praticamente 20 anos de empresa, uma jornada, eu diria assim, olhando para trás, é muito rica, muito linda mesmo. Tive a oportunidade de trabalhar na Marco Polo no Brasil, tive a oportunidade de viver na África do Sul, na cidade de Jonesburgo por 7 anos, tive a oportunidade de trabalhar nas demais marcas do grupo, durante alguns anos aí tive com o Volare, também ajudando nas vendas da Neobuse. Então, esse sou eu, sou um cara apaixonado pelo transporte coletivo, sou apaixonado pelo ônibus e ainda mais apaixonado pela Marco Polo. João Paulo, eu quero agradecer imensamente a sua presença aqui no nosso estúdio móvel, nosso Volare Estúdio Rádio Ônibus. Tomara que a gente possa fazer isso mais vezes, né? Vai ter papo, conversar um pouco de maneira séria, como o transporte realmente merece. Muito obrigado. Muito obrigado e eu sempre gosto de parabenizar pela tua iniciativa, a importância que tu tem em promover esses debates, essas conversas aí, acerca, acho que, de um objetivo comum nosso, que é, vamos dizer assim, o desenvolvimento do transporte coletivo aqui no Brasil. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Unindo empresários, condutores, passageiros e admiradores numa mesma viagem. Rádio Ônibus, comando de Henrique Estrada. Obrigado. Obrigado.